É concentração, é questão física, por que o Grêmio tem sofrido tantos gols no segundo tempo? Jeremias Arnec, do All Sport, do SBT. Não, Jeremias, perfeito, perfeito o comentário, a tua pergunta. É a coisa que, eu não gosto de comentar essas coisas, mas é a coisa que mais cobro deles. A coisa que mais cobro deles é o foco, é a concentração durante os 90 minutos. Então hoje a gente fez a coisa mais difícil, nós viramos um jogo difícil sobre uma grande equipe que tem um grande treinador, conseguimos botar uma boa vantagem 3x1 e tomamos dois gols de pênalti. Eu não estou aqui discutindo se foi pênalti ou se não foi pênalti, mas vai, segundo, tá, 3x2. Agora, faltando dois, três minutos, a bola não pode mais nem chegar próximo da nossa área. Tendo 11 contra 11, como jogador a mais então, então talvez, talvez não, com certeza faltou um pouco de atenção, faltou um pouco de malandragem, digamos assim, para a nossa equipe, porque é uma coisa que eu cobro bastante deles. de ir no finalzinho do jogo, a gente com a vantagem, a bola não pode mais nem chegar próximo da nossa área, 11 contra 11, imagina com jogador a mais. Deixou chegar, teve o perigo, aconteceu, não estou discutindo se foi pênalti ou não, mas então foi por causa da nossa cabacista, essa que é a realidade, a falta de atenção nossa, por isso que nós tomamos o segundo e o terceiro gol do Santos. sonore kings. de um segundo e o segundo. de um segundo e o segundo. e o segundo e o segundo E de Etacol Bud,